O vídeo de hoje é falando sobre os benefícios da tapioca. Se você, assim como eu, ama a tapioca e quer saber todos os benefícios dela, então assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito mais ainda da tapioca. Combinado? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além ainda juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Já começa deixando aquele like para você não se esquecer e me ajuda muito com a divulgação do meu trabalho. Comenta bastante, compartilhe e se é a primeira vez que está vendo o vídeo e está gostando, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, que é vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Segue as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai gostar muito da galera de lá, tá bom? Olha, a tapioca, se for consumida em quantidades moderadas e sem recheio gorduroso ou doce, ajuda a emagrecer. Por que, gente? Porque ela é ótima para diminuir o apetite, isso mesmo, eu que o diga, viu? Trata-se de uma boa alternativa ao pão, que pode ser integrada na dieta para variar e aumentar o valor nutricional da sua alimentação. Este alimento, gente, ou seja, a tapioca, ela é uma fonte saudável de energia. Ela é feita a partir da goma da mandioca, que é um tipo de amido aí, pobre em fibras, por isso é o ideal, é misturar a semente de chia ou linhaça, por exemplo, para ajudar a baixar o índice glicêmico da tapioca e promover ainda mais aquela sensação de saciedade, isso mesmo. Vamos falar, então, os principais benefícios e as vantagens de você comer tapioca, porque eu como porque é muito gostosa, gente. Eu não coloco nada, eu só ponho a tapioca na frigideira, viro de lado para o outro, coloco um pouquinho de margarina, fica uma delícia, amo! Olha, a tapioca, ela possui aí um baixo teor de sódio, sendo por isso ideal para quem segue uma dieta pobre em sal. Ela não contém glúten, sendo por isso uma excelente opção para as pessoas com alergia ou intolerância ao glúten. Ela tem uma fonte de energia, porque ela hidrata, ela tem aqueles hidratos de carbono, né? Ela não necessita de adição de óleo ou gordura na sua preparação de jeito nenhum, gente. Eu não coloco nada disso e não gruda, viu? Pode ter certeza disso, tá? Ela contém aí potássio, ajudando por isso no controle da pressão arterial. Ela é rica em cálcio, sendo por isso uma benéfica e ajuda na saúde dos nossos ossos. Além disso, uma das coisas que faz a tapioca um alimento especial é o seu sabor agradável. Ai, eu que o diga! E o fato de ser um alimento muito versátil, gente, que pode ser combinado com diferentes recheios, podendo por isso ser usada no café da manhã, almoço, lanche ou jantar. Ah, eu não ponho recheio nenhum, porque eu acho que tira todo aquele sabor maravilhoso que ela tem. Eu gosto dela do jeitinho dela mesmo. Eu tomo no café da manhã e também no lanche da tarde. Olha, por ter um alto índice glicêmico, a tapioca não deve ser consumida em excesso por pessoas com diabetes, tá, gente? Ou com excesso de peso, sendo especialmente importante não usar recheios com muita gordura ou com muitas calorias também, viu só? A massa da tapioca, gente, ela não causa nenhuma alteração para quem tem gastrite. No entanto, quem sofre com gastrite e má digestão deve evitar recheios muito gordurosos, preferindo assim uma versão mais leve à base de frutas, por exemplo, tá? Olha, o ideal em relação da tapioca é comer uma vez por dia, aproximadamente umas 3 colheres de sopa, porque embora seja um alimento com diversos benefícios, deve ser consumido com moderação, porque além disso, para não engordar, é preciso ter cuidado com o recheio que você adiciona. Por isso aqui ficam algumas sugestões aí para que você não fique exagerando aí. Você pode fazer uma tapioca com queijo branco, que vai ajudar, né, vai ter um sabor diferente. Às vezes eu coloco queijo branco, tá? Pode colocar frango, queijo, manjericão, tá? Tem tapioca que você pode com morango, chocolate, eu gosto dela natural, né, mas tem gente que gosta, né, essas opções aí, tem muita gente que gosta. Então, é por isso que é importante você fazer tudo moderado, se você quer pôr recheio, você põe, se você não quiser, você não coloca e fica a seu gosto. E aí, esses são os benefícios que eu falei, né, que ela possui baixo teor de sódio, ela não contém glúten, ela é uma fonte de energia, ela tem hidratos de carbono, ela não necessita você colocar óleo, nem fazer nenhum tipo de preparação, então ela tem muitos benefícios, mas como todo alimento, consumindo moderadamente, tá bom, gente? E é isso, comente aqui embaixo se você gosta de tapioca, se você põe tapioca assim como eu, gente, eu amo tapioca, eu gosto muito, muito mesmo. Não coloco sal, não coloco nada, eu gosto dela natural e fica uma delícia, né? Comente aqui embaixo se você também gosta muito da tapioca. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Vamos ler mais comentários? Se você comentou, bora ler mais comentários então, né, gente? Eu gosto de ler, responder todos os comentários de vocês, tá? Vamos ver aqui se tem mais, tem sim. No vídeo sobre doença de Benson, um grande beijo pra minha querida amiga Maria Aparecida, que ela falou gratidão, eu sinto todos esses sintomas, mas ainda não fui avaliada, ela tem uma artrite reumatoide. Se Deus quiser, você vai ser avaliada Maria Aparecida e vai dar tudo certo, meu amor. Beijo pra você, viu? Fica com Deus. A minha querida Leila Pedagoga, beijo Leila, tô com tempo, hein? Ela falou ótima explicação. Ela tem artrite e infelizmente está ativa, ô meu amor, mas vai dar tudo certo. A minha também tá um pouco ativa, viu Leila? Tá complicado, viu? Muito sofrimento, Deus que cuide e dá graça. Tomo orencia e pregabalina. Graças a Deus me sinto melhor. Obrigada, Deus abençoe, graça e paz. Beijo, Leila Pedagoga. Tudo de bom pra vocês, vai ficar super bem, viu meu amor? Obrigada pelo carinho. Não é fácil, né gente? Quando tá ativa, a gente sofre. Não é fácil lidar com a dor, você tem que ter um psicológico assim, porque senão você pira. Você pira mesmo. No vídeo, epicontilite lateral, sintomas, tratamentos e causas. Um grande beijo, um grande abraço pro meu amigo William Nascimento, que ele comentou que ele tá fazendo fisioterapia com ultrassom e infravermelho. Estou na terceira sessão, está diminuindo consideravelmente as dores e retornei à academia. Força aí, querido amigo William Nascimento. Vai dar tudo certo, viu? Aos pouquinho, né? Logo, logo você se recupera, meu amigo. Obrigada por comentar aqui, tá? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Bom, gente, e é isso. Próximo vídeo, prometo que eu leio mais comentário, então vamos comentar bastante, tá? Vamos comentar bastante, porque daí eu vou ficar lendo seus comentários, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.